Música Requerimentos, indicações, projetos de lei, emendas ao orçamento municipal, enfim, o dia a dia do seu parlamentar Passado a limpo aqui na TV Câmara Jaú, está no ar uma nova rodada do programa Fala Vereador É a última de 2022 que ainda será reprisada aí nas primeiras semanas de 2023 E eu tenho o prazer de receber nesta edição o vereador do Cidadania, Bil Luquezzi Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui conosco Eu que agradeço, Ângelo, é um prazer estar aqui trazendo e atualizando as informações do trabalho que a gente vem realizando Perfeito, vereador, vamos começar o nosso bate-papo, né, esse balanço do que foi o trabalho parlamentar do senhor em 2022 E a perspectiva para 2023, atualizando a questão de Jaú se tornar e receber um centro paralímpico Nós já havíamos falado sobre esse assunto em outros programas, mas desde então tem novidades Eu gostaria que o senhor contasse para o pessoal de casa E a novidade é muito boa, Ângelo Porque no dia 25 de novembro nós estivemos em São Paulo Eu, o vereador Chico Quevedo e o secretário de esportes Carlos Oliveira Para levar a carta de intenção do projeto Onde a ideia é ser realizado no Balneário Orestides Coló No Grêmio, que tem o trabalho da Dani Bassi com o tênis de mesa E na piscina municipal, que está em reforma E quando nós chegamos lá, nós tivemos a surpresa de estar O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento E o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro Que é o Misael Conrado Estarem presentes nas Paralimpíadas Escolares E quando nós chegamos lá para falar com o professor Ramon Que é o coordenador dos centros de referência Ele já tinha visitado a nossa cidade Aprovado os locais que nós citamos E isso facilitou muito a nossa vida Porque quando o ministro assinou o documento Ele já confirmou que Jaú é o 29º centro de referência paralímpico do Brasil Então nós já estamos garantidos com esse trabalho que vai ser feito em Jaú E agora nós estamos vendo quais as modalidades que serão atendidas E como o senhor disse no início, Jaú tem já um know-how de paratletas Já é destaque no cenário estadual e nacional Com certeza, inclusive nós convidamos o Paulo Salmin Que é o mesatenista paralímpico Foi para as Paralimpíadas Recentemente ficou campeão mundial de duplas Então nós convidamos ele para poder ser o padrinho desse projeto E quando nós estivemos em São Paulo no dia 25 Tiramos foto com ele, conversamos com ele pessoalmente E ele abraçou a nossa causa Então, além disso, nós temos também o atletismo Com dois atletas de Jaú se destacando a nível nacional E a natação, que nós já estamos aí com quase 10 anos Conquistando bons resultados E isso dá um suporte muito bom para termos esse centro de referência paralímpico Perfeito, a gente torce para que Jaú já então em breve receba esse centro Que já está confirmado Com certeza Inclusive as pessoas, as famílias que têm crianças com deficiência De 7 a 18 anos Podem nos procurar Nós já vamos começar a fazer um cadastro Para poder entrar em contato assim que iniciar os trabalhos Perfeito Leandro, vamos falar também, né? Não poderíamos deixar de entrar no assunto Piscina Municipal Nós tivemos aí o início das obras A reforma da piscina Que a entrega desse prédio público De volta para a sociedade Jaúense É muito aguardada E o senhor é um grande entusiasta dessa questão Eu gostaria que o senhor também fizesse um balanço Do que aconteceu em 2022 No que diz respeito à piscina municipal E qual a perspectiva então para 2023 Esse ano, com as verbas que nós conseguimos com os deputados Deputado federal Arnaldo Jardim Deputado estadual Fernando Cury Com o vereador João Brandão Com o vereador Chico Quevedo E mais a minha emenda Nós conseguimos alavancar Uma boa verba Para dar esse início Foi reformado já a piscina grande A semiolímpica Já está pronta Está agora em orçamento A piscina menor A piscina média E os vestiários com a cobertura Então é um pouquinho demorado Essa licitação Toda essa tramitação Mas eu acredito que no começo de 2023 A gente consiga já Iniciar essas obras Que a gente tem esperado E a minha ideia É que a gente consiga até Começar a usar a piscina Antes de terminar toda a obra Para a população poder aproveitar realmente A parte, a piscina grande Que já está pronta E ali foi trocado o que Na piscina grande Bill? Foi tirado o vazamento Que tinha Foi tirado Arrumado o quebra-ondas Foi tampado Porque o vazamento Estava no quebra-ondas Né? Então foi tudo A piscina está linda Foi colocado pedra em volta Realmente a piscina está muito bonita A piscina olímpica Então muito provavelmente Já a partir do primeiro semestre Do ano que vem Ela já deve estar funcionando Para a população utilizar Eu acredito que sim Essa é a expectativa A gente precisa De repente Enquanto reforma a piscina média A gente começa a usar a grande Porque tem muita gente Já querendo usar a piscina A população Está com saudade Da piscina municipal Bons tempos de piscina municipal Muito bons tempos Vereador Vamos falar também De um outro projeto Que o senhor é um grande Entusiasta E defensor Que é o SISC Que cresceu muito Nesse ano de 2022 E nesse balanço Eu gostaria que o senhor falasse Desse crescimento E também trouxesse já As perspectivas Para um possível aumento Ainda no número de vagas Em 2023 Já que o senhor Inclusive fez aporte Por meio de emendas Para separar recursos Para atender ao SISC Conte mais para a gente Em 9 de setembro Nós demos início ao projeto Com a primeira aula 9 de setembro de 2021 Eram 20 alunos 10 de manhã E 10 à tarde Hoje São atendidos 55 Um grupo de manhã Um grupo à tarde E já tem uma lista De espera De mais de 40 pessoas Então É um centro De convivência Que está Fazendo a diferença Na vida das pessoas Que têm deficiência Isso Está tirando Pessoas com deficiência De dentro de casa Que estavam depressivas Sem fazer nada Desacreditadas E agora Eles têm feito Além de artesanato A parte esportiva Também Que a Hélida Tem feito Um trabalho maravilhoso O Estevam Com a música Nós temos O coral Do SISC Que fez apresentações Pela cidade inteira Já Então O deficiente Está sendo valorizado Ele está tendo Oportunidade De aparecer De dar o seu valor De mostrar O seu valor Então É um trabalho Que a Rosângela E a Ana Keyla Têm feito Desse acompanhamento Dessa Tudo Através da Secretaria De Assistência Com o Marco Cipolla Que está dando Um respaldo Maravilhoso Para esse projeto O SISC Ao longo Desse ano E já no início Do seu projeto Em setembro De 2021 Ele vem transformando A vida Desses Deficientes Dessas pessoas Que frequentam O centro de convivência E também Das famílias Dessas pessoas Não é? Com certeza A família Que tem Uma pessoa Com deficiência Vive Uma dificuldade Muito grande Porque Essa valorização Alguns Não saem De casa Porque tem Vergonha Porque pode ser Que o filho Ou a filha Dê trabalho Aconteça algum Imprevisto Num dos passeios E com o SISC Nós estamos mostrando Ao contrário Que eles podem Passear Que eles podem Nós levamos ele Para assistir o jogo Do 15 Os meninos Do 15 Foram lá Jogar bola Com eles Nós Levamos no shopping O restaurante Proporcionou A todos os alunos Um jantar Então foram momentos Na vida Deles Parque de diversão O parque De diversão Que até foi o Chico Quevedo Que foi acompanhando Que chorou Muito Porque Eles estavam Vivendo o mundo Deles ali Com oportunidade De De viver De ter Os momentos Marcantes Em suas vidas É verdade Realmente é um projeto Muito bonito E que merece Toda a atenção Do mundo Aqui em nossa cidade Vamos falar Vamos falar um pouquinho A respeito das emendas Que você apresentou Ao orçamento De 2023 Foram 5 emendas No total Vamos falar um pouquinho Mais a respeito Delas A primeira É no valor De aproximadamente 106 mil reais E é destinada A pai Aqui de Isso Eles tem Feito um trabalho Maravilhoso E nós precisamos Comprar alguns materiais Para eles também Tanto da cozinha Eletrodomésticos Eletrônicos Então a gente Fez Essa destinação Da verba Para poder ainda mais Aumentar Porque um dos pontos Que a gente tem Trabalhado Dentro da pessoa Com deficiência Que é uma das bandeiras Que eu levantei E que está Dando muito resultado É isso A valorização Da pessoa Com deficiência E para que a gente Possa atender Mais crianças Porque hoje Eles têm Uma lista De espera De mais ou menos 40 crianças Então o nosso objetivo É ampliar Esse atendimento Bom 106 mil Aproximadamente Você reservou Para a associação Tereza Perlati Também para Verbas de custeio Também É outro O hospital Que a gente Vê poucos Deputados Fazerem Essas Destinação De emenda E como a gente Tem essa parceria Alguns alunos Do Tereza Perlati Faziam parte Do SISC Eles faziam Da classe especial E nós queremos Até O planejamento De repente Montar uma sala Do SISC lá Que legal Então Tudo isso é Visando Aumentar Esse trabalho As próximas As próximas duas emendas Elas totalizam 60 mil reais E são destinadas A escola Dos autistas Aqui de Jaú É 40 mil Para aquisição De equipamentos Também E 20 mil Para eles poderem Ampliar Dois banheirinhos Que eles precisam Fazer Fora do prédio Então Também A escola Do autista Tem feito Um trabalho Excelente E tem lista De espera Como eu já falei Há um tempo Atrás O número De crianças Com autismo Aumentou muito E a gente Precisa dar Sequência Nesse atendimento E a última emenda Que é de valor maior De aproximadamente 153 mil reais Que é destinada Justamente Ao SISC Para aprimorar O projeto E quem sabe Crescer ainda mais Com certeza Essa verba Foi destinada Por quê? Porque no início Do SISC Nós contamos Com o apoio De alguns empresários Que doavam Alguns alimentos Lanches E agora não Agora a secretaria Está custeando Tudo isso daí E tem feito Assim A diferença Porque Algumas pessoas Que frequentam Mal tem O que comer Em casa Então isso daí Veio ajudar Muito A entidade O SISC É o nosso projeto E tem feito Diferença Na vida Dessas pessoas Com certeza E essa verba Vai ajudar Justamente No custeio Na compra De mobiliário Isso Instrumentos Musicais Porque No desfile Da cidade Nós tivemos A banda Do SISC São as pessoas Com deficiência Tendo oportunidade De mostrar A sua capacidade Bom Essas são as emendas Portanto Vereador Mas o senhor Também paralelo A isso O senhor tem Um trabalho De inclusão De deficientes No mercado De trabalho A gente tem Um minutinho Rapidamente 30 segundos Para fazer um balanço Desse trabalho Em 2022 Chama Meu emprego Inclusivo Que é um programa Do governo Do estado Que foi implantado Em nossa cidade E eu passei Em várias empresas Divulgando Porque nós temos Pessoas com deficiência Intelectual Que pode ser incluída Numa empresa Para poder De repente Atender no supermercado Repositor E pessoas com deficiência Que por exemplo Nós temos hoje O Leandro Xavier Que ele trabalha Na cartonagem Jaunce Ele é amputado De uma perna E está fazendo Um trabalho maravilhoso Lá Então Que tem os braços Fortes Para poder Desenvolver Esse trabalho Então isso A gente tem feito Nas empresas E tentado Encaixar O máximo De pessoas Com deficiência Vem uma moça De Bauru Que é a Paula Para poder atender Fazer toda A anamnese Todo o levantamento Que a empresa Precisa Dentro da Deficiência Da pessoa E aí a gente Faz o encaminhamento Para a empresa Da pessoa Já capacitada Para fazer Aquele trabalho Legal Vereador O tempo está esgotado Mais uma vez Obrigado pela sua presença Que 2023 Seja repleto De saúde E de muitas conquistas Para o senhor Muito obrigado Pela presença Muito obrigado Eu aproveito Para desejar Um feliz Natal Um feliz ano novo A todos E que contem Comigo em 2023 Estamos juntos Obrigado Esses são os votos Portanto do vereador Bil Luquez Muito obrigado A você que nos acompanhou Até a próxima